Tel Center, uma empresa pra você fazer o seu negócio com linhas convencionais e também celulares. Eles estão com uma promoção, inclusive pra você, que é o seu telefone até o final do ano, em financiamento em até 10 vezes, Cintia? 10 vezes, fixa, sem correção, 10 prestações fixas, qualquer região de São Paulo, linhas convencionais. Também fazemos locação, compra, venda e locação de celular também agora por período de festas. Bom, eles estão fazendo o seguinte, promoção, além dessas, você vai encontrar toda a linha de acessórios, inclusive uma dica pra você que vai pro sítio, pra fazenda, vai pegar uma estrada, Esse aqui é o kit Viva Voz pra Motorola, com o Buster, ele aumenta em 5 vezes a recepção do seu celular. Tá saindo duas de 250, serve pra todos os motorolos. Isso sem instalação, depende também do carro, né? Isso, a pessoa só paga a instalação, depende como prefere. Bom, aqui você tem bateria, taja azul, taja verde pra Motorola, você vai encontrar essa aqui 24 horas por 50. 50 reais. E toda a linha de acessórios, capinhos, o que você precisar, e os aparelhos também das melhores marcas, Eles são credenciados, telespe celular, é uma garantia pra você? Muito mais garantido, e nós cobrimos qualquer oferta de empresas credenciada telespe celular. Achou um preço melhor? Liga pra gente que a gente cobra. Se recebeu sua cartinha, traga pra cá. Se não recebeu, eles também vendem o aparelho celular pra você. E tem mais, hein? Entrega a domicílio. Bom, com mais essa, é só vir pra cá correndo, né? A promoção vai até sexta, né, Cintia? Isso. Segunda a sexta, qual o horário? Das nove às vinte horas. Sábado, das nove às dezesseis, domingo não abre, Avenida do Jamariz, 27 Moema. Telefone 533-6009, nesse telefone pode ligar até as vinte e duas horas. Aqui é a esquina com Ibirapuera e você também estaciona no Palace, número 208. E Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1684, sobre loja 27, no Shopping Vitrine, telefone de lá? 816-7488 e estaciona na Brigadeiro Faria Lima, 1812. Ah, e eles compram também ações da Telespe Telebrás. Corre pra cá, Tel Center.